Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos um vídeo. Esta altura do ano em que acaba o inverno e começa a primavera, é aquela altura do tempo, em que o tempo está completamente bipolar, uma pessoa nunca sabe o que é que há de vestir porque sai de casa e está frio, depois à tarde já está calor e à noite já chove, basicamente temos todas as estações de um ano, um único dia. E é precisamente por isso que eu aqui estou, gente. Portanto, eu vou-vos dar algumas dicas e mostrar-vos algumas coisas que eu faço para tentar amenizar aqui a situação, não é? Assim, coisas que deem tanto para partes mais quentes do dia como partes mais frias. A primeira dica que eu vos tenho a dar é relativamente a vestidos e é optar por vestidos assim, manga comprida. Porque já está calor, sim, mas ainda não está aquele calor para andar de manga curta. Portanto, optem por vestidos e macacões, sejam manga comprida ou meia manga. Podem optar também por vestidos um bocado mais compridos, não serem aqueles tão curtos. E depois vocês podem sair só assim com um vestido de manga comprida ou meia manga de casa, dependendo da altura do dia em que vocês saem. Se achem que vão achar que vão ter frio, pelo menos de manhã, o que é que vocês fazem? Estou assim um casaquinho. Um pouquinho destes é espetacular para esta altura, porque ele não é muito quente, nem é muito frio, ele aquece o suficiente. Porque assim depois se vocês tiverem calor é só tirarem o casaco. Se vocês optarem por usar uma saia ou vestido assim mais curto ou qualquer coisa assim, além de usarem colans, sim gente, usem colans. E aqui podem brincar com as colans. Podem usar tanto colans de vidro, para ser assim uma coisa mais normal, talvez. Ou podem, se tiver um bocadinho mais de frio, optar por aquelas colans opacas, ou aquelas que não são totalmente opacas com desenhos. Eu tenho algumas assim, até vos vou mostrar para vocês verem. Porque essas meias aquecem mais do que as meias de vidro, visto que são pretas, ou seja, absorve o calor. Portanto, sempre vos aquece mais um bocadinho. E se vocês tiverem calor, podem sempre tirar os colans e meter dentro da mala, que é uma coisa que eu já fiz várias vezes. Relativamente a sapatos, o que eu gosto de fazer quando estou de saia ou vestido, nesta altura do ano, é uma destas duas coisas. Ou usar botas de cano alto, como as que vocês estão a ver agora. As que eu tenho quase até o joelho, porque como elas são altas, elas vão destapar mais a perna, ou seja, vão aquecer mais a perna. O que é tipo, espetacular. E nesta altura do ano, fica um look super giro. Tanto com vestidos, com macacões, com saias, com calções, tudo o que seja curto. Fica bem com estas botas nesta altura do ano, porque faz ali um contraste. Estão a perceber? Porque estas botas não são só de inverno e de outono. Não, gente. Não, isso são para a perna-verna. E outra opção, que é o que eu faço imenso, por acaso agora até nem tenho feito tanto, mas é uma coisa que eu faço muito, principalmente com uma saia específica. E quando uso estas, eu uso quase sempre este look. Que é usarem daquelas meias até ao joelho. Ou mesmo daquelas assim, um bocadinho mais pequeninas, mas que ficam a ver-se da bota. Se for daquelas até ao joelho, lá está. Faz a mesma coisa que as botas de cano alto vão fazer. Vão aquecer mais. E vão aquecer metade da vossa perna, quase. Ou melhor, metade exatamente da vossa perna. Portanto, é menos esse bocado que vocês ficam à mostra. E lá está. Se vocês tiverem calor, podem sempre tirar essas meias e ficar normal. Aquelas meias que aparecem assim um bocadinho da ponta, ou aquelas que têm renda nas extremidades. Com botas fica muito giro. E lá está. Aquece-vos os pés. E se tiverem calor, é tirarem-te da mala. Vocês vão dar com a mala cheia de roupa. Mas sim, dá. Dá perfeitamente. Agora é a melhor altura para usarem calças de cabedal. Porque as calças de cabedal, como têm assim um tecido meio fino, não é bem fino, mas é um tecido que deixa passar frio, no inverno, se calhar, pode ter um pouco de frio. Só que depois, como são pretas e de cabedal, no verão vocês vão ter calor com aquilo. Portanto, esta é a melhor altura para usarem calças de cabedal. Se querem usar calças de cabedal, usei e abusei agora, porque esta é a melhor altura. Partes de cima. Esta é a questão que faz com que haja mais dúvidas. Eu sei, porque eu também tenho essas dúvidas. Porque uma pessoa pensa, epá, está frio agora de manhã. Vou usar uma blusa de malha. À tarde está o calor do caraças. Ou vice-versa. Portanto, temos que arranjar o meio termo. Para começar, camisas. Camisas, nesta altura, começam a ser bastante boas. Mas não é aquelas camisas com o tecido super fininho. Não é aquelas camisas, sim com um tecido médio. Estão a perceber? Aqueles dias em que eu sei que à tarde vai estar calor, mas de manhã está frio. Mas não é aquele frio, 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 de manhã que é frio. É tipo, está fresquinho, estão a perceber? Mas de manhã vai estar super calor que dá para andar de alças. O que é que eu faço? Eu uso este look imensas vezes. É umas calças, um crop top ou um top, uma blusa, uma t-shirt, whatever. E uma daquelas camisas achadrezadas que eu uso tipo casaco ou posso usar tipo aberta ou posso apertar e tudo. Pode fazer assim tipo casaco, um conchego e depois, durante o dia, se começar a ficar mais calor, tiro a blusa, amarro a cintura e está feito. Ou das duas, uma. Ou usam blusas daquelas intermedias que dão tanto para alturas frias como para alturas quentes e depois, se estiverem frio, metem um casaco ou então podem optar, por exemplo, por uma blusa assim mais grossa de manhã tipo uma blusa de malha ou assim e terem outra por baixo como se fosse uma blusa super excelente, estão a perceber? Porque se vocês tiverem calor com aquela descem e depois terem outra como que se sentem mais fresquinhos até pode não ser de manga curta se ainda não tiver tempo para isso, não é? Mas, por exemplo, passar de uma blusa de malha para uma blusa com tecido assim mais fininho e não tão pesado já vos vai ajudar bastante e vocês depois podem deixar a vossa camisa ao lado dentro do carro ou amarrar a cintura ou whatever. Em termos de casacos os melhores casacos para vocês usarem agora são mesmo estes assim deste ano de camurça e aqueles de cabedal. Lá está, são casacos que aquecem mas não é demasiado mas também não se sentem propriamente frio com eles. Além deste casaco casacos de malha também podem servir mas eu estou a dizer aqueles casacos de malha assim meio esburacados estão a perceber que no outono ainda está um bocado frio para usar no verão está muito calor e então nesta altura como está assim o ventinho a gente quer mais um aconchego esses casacos também são a melhor coisa que vocês podem usar agora. Digam nos comentários se o vídeo vos ajudou de alguma maneira e destas dicas todas qual foi a vossa preferida ou qual é aquela que vocês mais usam? subscrevam também para verem mais vídeos digam nos comentários que vídeos gostavam também que nós fizéssemos porque ultimamente tenho andado assim um bocado sem ideias e eu queria ideias gente muitas ideias portanto dê ideias à farta agora para a primavera para o verão e ponha o gosto no vídeo se gostaram subscrevam-me para verem mais vídeos como eu já disse e até ao próximo vídeo tchau tchau tchau